Música Agora fomos deixados, segundo entendemos, para levar adiante a obra que ele veio para realizar. Sua morte no Calvário, Ele estava conosco e Ele foi de, saiu de Deus para o mundo, voltou de Deus ou do mundo para Deus, e veio novamente na forma do Espírito Santo e está conosco, em nós, até o fim do mundo, executando a sua igreja, a mesma obra que Ele fez quando esteve aqui na Terra. Agora, ao abençoar, bebezinhos, você sabe. Eu estava lendo aqui na Escritura, o outro dia mesmo, em algum lugar aqui, estava no Antigo Testamento, uma grande coisa que eu certamente dei valor, ter achado o paralelo. Aqui está, bem aqui. E Natanael disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Faça o que está em seu coração. E muitas vezes, eu descobri isto, amigo cristão, que tenho falado coisas, não sabendo o que dizia, e descobri que você cumprirá o que diz. Foi dito uma vez que Jesus desceu da montanha e Ele viu uma árvore que não tinha nada nela, apenas folhas, e não havia fruto. E Ele disse, Ninguém como a de ti a partir deste dia. E no dia seguinte, passando por perto, os apóstolos viram que as folhas secaram. Ele disse, Vejam quão rápido a árvore se secou. Jesus disse, Tende fé em Deus. Porque tudo o que disserdes, quando orais, crede que recebereis, e tê-lo-eis. E tudo o que disserdes, tereis o que disserdes. Pense nisso. Oh, e talvez hoje o grande Espírito Santo de Deus, que se encontra aqui no altar, você diz, Bem, não tem que ser decorado. Não tem que ser um grande lugar requintado. Jacob puxou uma pedra, uma vez e colocou a cabeça nela. E ela ainda é reconhecida hoje como uma pedra de escone. Ou pedra de escone. E os grandes homens da terra ainda carregam essa pedra. Para fazer a inauguração do rei em cima desta pedra. Apenas uma pedra comum, antiga, que estava num campo. Betel era apenas uma pilha de rochas colocadas uma sobre a outra. e se tornou-se a casa de Deus. O lugar de morada. Jacob disse, Este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. Apenas uma pilha de pedras que estavam uma em cima da outra. Não é necessário grandes coisas requintadas. É necessário simplicidade e fé para crer. É o que é necessário. Isso é o que faz. Apenas uma pilha de pedra. É necessário. Apenas uma pilha de pedra.